Chegou o dia das crianças, Caedou! É Caedou! Que barato! É Caedou! Pula, brinca! É Caedou! Animado! Regatinha! É Caedou! Um barato! Camisetas! É Caedou! Descolado! É Caedou! Olha o look! É Caedou! Criançada! Um arraso! Brincadeira! Preço baixo! Que barato! São 48 lojas! Aproveite! Caedou! Você merece! E pode! É Caedou!